Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos aqueles alunos e alunas surdas que estão acompanhando esta nossa videoaula, este é o meu sinal. A partir de agora você começa a acompanhar uma videoaula de rotas de aprofundamento de matemática. Só que eu não sou professor de matemática, eu sou sociólogo. Mas nós estamos em um eixo que é o eixo de processos criativos. É o eixo que trata das criações, das mudanças, a criatividade. Tudo aquilo que é criativo acaba se reportando a alguma alteração, a alguma modificação. E podemos, dentro dessa visão interdisciplinar, acabar combinando os objetos de conhecimento das distintas disciplinas que vocês acabam tendo acesso. E nesta videoaula, o nosso objeto de conhecimento será a primeira revolução industrial e a mudança no modo de produção. Certamente você já possui conhecimentos prévios a respeito da revolução industrial e também a respeito do que vem a ser um modo de produção. Só que nesta videoaula nós vamos consolidar cada vez mais o seu conhecimento a respeito desta temática. Então, visualizem em tela algumas informações iniciais. Vocês sabem que a primeira revolução industrial, ela promoveu alterações econômicas e sociais que ocorreram principalmente na Inglaterra no século XVIII. E uma consideração muito breve. Por que que nós estamos utilizando esse termo a primeira revolução industrial? Lá na sociologia, nós levamos em consideração o seguinte, que esta não foi a única revolução industrial. Essa foi a primeira. De lá até os nossos dias atuais, outras transformações, elas também ocorreram. No sentido de facilitar a nossa vida e principalmente alterações que acabaram contribuindo no sentido de tornar mais eficiente as próprias relações de trabalho. Certamente, quando nós tratamos da revolução industrial, esta primeira revolução industrial, você já tem em mente duas informações primordiais. A primeira, o surgimento da máquina. A máquina que já surgiu no sentido de agilizar o processo produtivo, bem como também trazendo uma consequência que perdura até os nossos dias atuais, que é a substituição do trabalho humano. E a segunda grande característica dessa primeira revolução industrial acaba correspondendo ao surgimento das indústrias e, consequentemente, máquinas e trabalhadores na condição humana, aumentando, digamos assim, a produção das mercadorias. Mas vamos avançar, temos mais algumas informações e vocês podem visualizar agora os fatores que contribuíram para a ocorrência da primeira revolução industrial. Primeiro fator, avanços agrícolas. Uso de novas técnicas e ferramentas que aumentaram a produtividade agrícola. Segundo fator, crescimento populacional. O aumento da população forneceu mão de obra para a industrialização. Item 3, acumulação de capital. A disponibilidade de capital financiou os investimentos necessários necessários para a industrialização. Então, percebam, um contexto de mudança. Conforme eu mencionei na minha fala inicial a todos vocês, um processo de criação. Uma máquina, ela foi uma criação. Uma tecnologia que pode ser elaborada, criada nos dias atuais. Tudo isso pode acontecer. Então, a sociedade, ela é processual. O homem sempre, através da sua inteligência, ele está inventando, ele está criando, ele está inovando, ele está aprimorando as máquinas, os objetos, as coisas, enfim. Então, a sociedade, ela sempre está em uma condição processual. Então, vocês podem prestar atenção. Com a primeira revolução industrial, nós tivemos a substituição de uma sociedade baseada numa condição agrícola para uma sociedade urbanizada. Então, vocês podem prestar atenção, vamos visualizar novamente, bem rápido, justamente os fatores que acabaram colaborando para esta primeira revolução industrial. Então, visualizem em tela o que é que nós podemos observar. Avanços agrícolas, justamente com o surgimento das novas técnicas, o crescimento da população, obviamente, porque na época da sociedade feudal, como eu acabei de mencionar, nós tínhamos uma economia eminentemente agrária, a população começou a crescer, as primeiras indústrias, elas não se instalaram no campo e sim nas cidades e ocorreu, inclusive, esse processo migratório, porque as novas oportunidades de trabalho, elas começaram realmente a ocorrer justamente no espaço urbano, gerando, inclusive, problemas sociais que você pode conferir no ambiente virtual de aprendizagem em uma das aulas de sociologia. E o acúmulo do capital, ou seja, a acumulação da riqueza começou a acontecer, porque as mercadorias, elas passaram a ser produzidas em larga escala, elas começaram a ser comercializadas e, obviamente, quando eu tenho produção em larga escala, quando eu tenho um processo de industrialização, quando eu tenho o comércio envolvido, o que é que eu quero obter? Lucro. Lucro. Ou seja, eu recupero todo o valor investido para chegar em uma determinada mercadoria e, a partir daí, eu comercializo. Recupero o meu investimento e ainda ganho, digamos assim, dinheiro a mais. Vamos avançar nas informações? Nós temos aí os avanços tecnológicos. Máquina a vapor, que eu já tinha mencionado a vocês. A invenção da máquina a vapor revolucionou a indústria, permitindo maior produtividade e transporte mais eficiente. Teares mecanizados. A mecanização da indústria têxtil aumentou a produção e reduziu os custos. E o transporte ferroviário? A construção de ferrovias facilitou o transporte de matérias-primas e produtos acabados. Então, percebam, tudo passando pela mecanização, tudo passando, digamos assim, pelo surgimento da máquina, não só a máquina capaz de produzir. Mas, quando, por exemplo, nós abordamos a segunda revolução industrial, existe uma ênfase justamente no aprimoramento e na modernização dos meios de transporte, que são absolutamente necessários e suprem, digamos assim, as necessidades humanas. Vamos seguir com mais algumas informações. Nós temos os impactos sociais e econômicos dessa primeira revolução industrial. Então, o primeiro impacto, a urbanização acelerada. As cidades, elas tinham condições de receber aquele fluxo migratório? Elas possuíam estrutura suficiente no que desrespeita a condições sanitárias e a habitação? Não. Então, essa urbanização acelerada, ela já trouxe, obviamente, algumas problemáticas. E, inclusive, alguns problemas sociais, como o aumento da criminalidade, problemas na área da saúde, né? Devido à ausência de saneamento básico, começaram a surgir a partir daí, pela ausência da estrutura necessária justamente nessas cidades. Vamos observar uma segunda consequência? Em tela, visualizem. A segunda consequência foi o surgimento da classe operária. Então, nós temos uma dualidade. Lá na sociologia, quando nós tratamos da revolução industrial, nós, vou colocar aqui para vocês de uma maneira muito simples. Nós pensamos no dono da indústria, no dono de toda a estrutura do trabalho, no proprietário do comércio. Mas é necessário trabalhadores, que vocês estão visualizando aqui na projeção como sendo a classe operária. Então, você tem a dualidade entre aquele que é proprietário dos meios de produção e aquele que é trabalhador e que está vendendo somente a sua mão de obra. Então, com todo esse processo da revolução industrial, nós temos o surgimento das classes sociais. A burguesia e o proletariado. É claro que, na atualidade, existem outros termos para poder fazer referência a essas classes sociais. Nós falamos em ricos e pobres. Nós falamos em classe baixa, classe média, classe alta. E qual é a diferença entre as classes? Independente dos termos que possam ser empregados. O poder aquisitivo das pessoas. Alguns são donos de alguma coisa, de um comércio, de uma empresa, independente do segmento. E essas pessoas empregam. E existem aqueles que serão os empregados, serão os trabalhadores. Por quê? Porque estão na condição de vender a sua mão de obra em troca de um salário. Então, o surgimento da classe operária ou da classe trabalhadora, para utilizar um termo mais atual, porque, quando eu falo operário, eu estou falando o operário necessariamente da indústria, que é desse momento inicial, lá do século XVIII, que eu estou tratando com vocês. Mas, quando eu falo em classe trabalhadora, eu tenho um entendimento mais amplo. Porque, hoje, há uma gama de profissões, uma gama de trabalhadores, que não necessariamente estão vinculados à indústria. Vamos para a nossa terceira consequência? Vamos visualizar em tela. Nós temos o crescimento econômico, a industrialização aumentou, a produção e a riqueza, mas os benefícios nem sempre foram bem distribuídos. É a partir daí que nós temos um problema social, inclusive muito latente aqui no nosso país, a concentração de renda. Quem vai ficando rico é o dono do negócio. E ele vai expandindo cada vez mais a sua riqueza. O trabalhador, simplesmente, ele vai ganhando justamente o necessário para que ele possa subsistir às suas condições de existência. O que não quer dizer que, pelo fato dele ter uma boa renda, um bom salário, ele vai se tornar um rico, um super rico, que ele vai se tornar burguês, etc. Apesar de que há uma ideologia dominante, que preconiza a questão da ascensão social. Mas uma pessoa de baixa renda pode se tornar rico? Sim, pode ocorrer. Mas os casos são exceções e não uma regra. E agora nós vamos visualizar a quarta e última consequência. Em tela, nós temos desigualdade social. Olha só. Por que ocorre a desigualdade social? Justamente por conta desse crescimento econômico que agora há pouco eu explicava para vocês. Uma situação acaba conduzindo a outra situação. Em um determinado momento desta videoaula, eu comentei que as classes sociais, elas são definidas pelo poder aquisitivo. Então, eu não posso pensar que uma pessoa de baixa renda, porque tem um salário muito baixo, ou às vezes nem isso, ela vai ter o mesmo padrão de vida de um empresário muito rico. Onde que os filhos vão estudar? Uma pessoa de baixa renda e uma pessoa de elevada renda. Qual é a condição de moradia de uma pessoa pobre e de uma pessoa que ela é rica? Percebem? Que não dá para casar. Não é a mesma condição. Os filhos não frequentarão as mesmas escolas. As condições de habitação também não serão as mesmas condições de habitação. Por quê? Porque existe uma desigualdade. E essa desigualdade, ela é justamente viabilizada em relação às condições econômicas que as pessoas, elas acabam possuindo. Por isso que, quando você possui uma condição econômica elevada, você dispõe de alguns privilégios. Por isso que a pessoa que está em desvantagem econômica, ela tem uma certa dificuldade em acessar serviços e, principalmente, no que diz respeito à efetivação dos direitos. Tendo em vista que, inclusive, a demanda, digamos assim, de pessoas que estão em situação de desvantagem financeira, acaba sendo muito elevado. E, além disso, os serviços e a efetivação desses direitos, também temos que reconhecer, são viabilizados à conta gota. De uma maneira que acaba não suprindo as necessidades, digamos assim, dessas pessoas que são menos favorecidas. Gostou dessa videoaula? Uma aula de sociologia em rota de aprofundamento de matemática? Vamos fazer a interdisciplinaridade. Perceberam os processos criativos? O quanto que a sociedade, ela se modificou e o quanto que ela se modifica? Eu espero que sim. Acesse o nosso ambiente virtual de aprendizagem e não deixe de aprender e aprimorar o seu conhecimento com os nossos materiais complementares. Um abraço a todos vocês.